Numa casa portuguesa Fica bem esta franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria e a pobreza Estão desta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes calhadas Ou cheirinho ao alecrim Um caixo de tubas doiradas Quatro rosas num jardim Um São José de Azulejo Mais o sol de primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza uma casa portuguesa Música Quatro paredes calhadas Um cheirinho ao alecrim Um caixo de tubas doiradas Dois rosas num jardim Um São José de Azulejo Mais o sol de primavera Mais o sol de primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza uma casa portuguesa Música Música Música